Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você estar recebendo notificações dos próximos vídeos. Deixa um like aqui no vídeo que ajuda muito no crescimento do canal. Me segue lá no Instagram, adaltolopes.customizações, sempre posto lá fotos dos meus trabalhos que eu gravo aqui para vocês. E comenta aí se você já gostou dessa traminha. Gente, hoje eu vim ensinar para vocês a fazer essa trama aqui, porque é uma trama que eu usei nesse modelo de chinelo, na qual ele fica assim. Eu postei o vídeo ensinando a fazer essa trama, só que tem muita gente dizendo que está com dificuldade de encontrar essa trama. Eu já tenho ela gravada aqui no canal, mas já faz bastante tempo, foi logo quase no início que eu comecei a gravar vídeo. Então eu vim atualizar a gravação dela para vocês acharem mais fácil e fazer este lindo modelo. Que ela é colocada assim. E eu vim dar uma dica aqui, gente. Muitas pessoas estão em dúvida por quê. O que eu fiz, eu costurei ela a partir daqui. No vídeo anterior que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, eu ensino a costurar essa trama. Então eu aplico ele direto aqui somente na correia. Caso o que você fazer essa trama aqui ficar maior do que essa parte aqui, você pode estar costurando por cima da pérola número 6 aqui. Aplica aqui por cima e daí você costura aqui e vem costurando o restante. Dá um jeito, costura aqui nas pérolas 6, onde você achar e conseguir costurar, tá bom? O importante é ela ficar costuradinha aqui e firme, tá ok? Então vamos lá. Os materiais que eu utilizei para fazer essa trama foi pérola 10 craquelada, pérola 10 lisa. Para o miolo eu usei uma pérola 8 na cor rosa, que eu vou aplicar nesse chinelo para combinar com a pérola rosa que está aqui nessa trama. Usei pérolas rosa número 4 e branca, pérolas de número 3 para fazer os detalhes, tá? E o nalho 035. Lembrando, se você quiser fazer com a pérola maior, também dá certo. A craquelada 11 a 12 aqui também, tá bom? E fica aí ao seu critério. E vamos lá para o nosso passo a passo. Ah, antes eu quero citar, eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do meu fornecedor, a loja Senhor Chinelo, onde você pode estar aí adquirindo todo o material que você precisar para customizações em chinelo, tá bom, gente? O link do site e também o WhatsApp vai estar na descrição do vídeo para vocês. E vamos lá para o nosso passo a passo. Então vamos lá. Gente, eu tirei aqui uns 2 metros de nalho, coloco uma agulhazinha e vamos fazer a flor. Gente, é uma flor feita como renda francesa, tá? E lembrando que você pode estar colocando ela na lateral do chinelo, fica perfeito essa traminha, tá ok? Então você vai começar colocando 6 pérolas aqui de número 4 e eu vou fazer uma argolinha aqui com ela. Sai uma, vou colocar aqui. Ó, então eu vou juntar elas e vou dar um nó. Pode deixar sobrando a pontinha. Vou dar mais outro nó aqui. Vou acochar esse nó. E vou dar mais outro nó. Para poder não correr o risco de ficar folgado. E acocha aqui bastante. Bora acochar esse trem. Bom, agora eu vou pegar o meu fio, vou passar dentro de uma pérola. Aqui. Não puxe esse nó para dentro da pérola, não é necessário, tá? Agora você vai pegar uma pérola craquelada. Tá? Que eu estou usando a 10. Uma número 4. Mais uma craquelada. Mais um de número 4. E outra craquelada. Essa sequência de 3 pérolas aqui. Aí você puxa. Ó. Você vai voltar a agulha dentro da mesma pérola aqui onde está o fio. E passa para a próxima pérola. Aí você puxa aqui. Ó. Ficando assim, ó. E acocha. E continua fazendo agora. Coloca uma pérola 10. Uma de número 4. Mais uma 10. E outra 4. Essa parte aqui você vai fazendo desse jeito. Até você fechar aqui toda a flor. Desce aqui nessa pérola. Passa lá embaixo na mesma pérola. Onde está o fio. Ó. E já leve para sair na próxima pérola depois do fio. Aí você puxa aqui. E acosta bastante para as pérolas ficarem bem firmas. E assim você continua fazendo esse mesmo processo. Coloca uma craquelada 10. Uma número 4. Outra craquelada. E outra de número 4. E... Você vai fazer aqui, ó. Desce nessa última pérola que eu coloquei. Passa na 4 lá embaixo. E na próxima número 4. Depois do fio aqui. E você faz isso até fechar a florzinha. Acostando. Olha aí, gente. Já estou finalizando, ó. Tá vendo? O meu fio saiu na última pérola número 4. Aqui você vai subir nessa craquelada. Para a gente finalizar a flor. Aperta aqui. Você vai colocar uma pérola de número 4. Uma craquelada. E outra de número 4. Pronto. Agora, ó. O fio está nessa pérola. Nessa aqui de trás. Ó. Você vai descer na craquelada. E... E passa na número 4 lá embaixo, ó. Seguindo o mesmo sentido. Aí. Puxa. E acosta. Aqui você já pode colocar a pérola do miolo. Uma pérola 8. Que eu vou utilizar na cor rosa. O pink. O meu fio está nessa pérola. Aqui onde a gente saiu. Na pérola na frente da mesma que está o fio, ó. Eu passo ela pelo lado contrário. E puxo. Ela encaixar aí, ó. Vou voltar na mesma pérola número 8. Tá? Dou uma ajeitada aqui. E eu vou passar nessa número 4. Na mesma aqui, ó. Na primeira. Pelo outro lado, ó. Que é pra ela ficar encaixada. Pronto. Agora aperta. Agora vamos fazer o bordado de dentro. Tá bom? Então. Eu vou utilizar a pérola de número 3. Primeiramente eu vou colocar 6 pérolas. Aqui, ó. 4, 5, 6. Eu vou pegar. Ó. Como saiu bem aqui, ó. Então eu tenho que trazer reto. Eu vou passar a minha agulha nessas duas pérolas, ó. Seguindo o mesmo sentido, ó. Essas duas número 4. Puxa. Aperta. Que é pra elas ficarem bem justinhas aqui. E vou colocar agora 5 pérolas de número 4. Que é pra mim poder fechar. Ó. Vou voltar aqui, ó. Descer na última pérola. Na última pérola, 3. Eu desço com a minha agulha nela. E passo na próxima número 4, ó. Tá vendo? Puxa. Aqui. Aí a coxa. Pode apertar bastante. Que é pra elas ficarem bem justinhas. Bem unidas uma na outra. E eu sigo fazendo. Saiu lá, ó. Você coloca mais 6 pérolas aqui, ó. De número 3. Aqui. Tá vendo? E passa aqui nessas duas número 4, ó. Frente. Puxou. Aperta. Agora pra finalizar essa aí. Você coloca 5 pérolas também, agora. De número 3. Pra poder fechar. Ó. E você vai. Desce na última pérola, 3. E passa na próxima de número 4. E puxa. E você vai fazer isso. Até você. Fazer em toda a flor. Cuidado pra não dar nó. E aperta. E vai ficando assim. Olha aí, gente. Tô finalizando. Tá? Colocando a última aqui, ó. Vou fazer o mesmo processo. Vou descer na última 3 lá. E passo na próxima de número 4. Agora eu já deixo a minha agulha sair lá pelo lado avesso, ó. Pra ficar melhor. Aí você puxa. E acocha. Ó. Saiu aqui, ó. Então, você já pode subir nessa craquelada, ó. Acocha. E você vai passar nessa pérola de número 4. Qualquer um. Vindo pra cá ou pra lá. Tá bom? Pra gente fazer o contorno. Olha aí, ó. Agora você vai colocar aqui sete pérolas de número 3. Pra poder a gente fazer o contorno da flor. E... 3, 6, 7. Gente, eu tô colocando sete porque é com pérola 10. Se você fazer com a pérola 12, por exemplo. Você vai ter que aumentar a quantidade de pérolas. Você vai fazendo e colocando pra você ver se vai ficar legal, tá? 3, 6, 7. E eu passo aqui pra frente na pérola de número 4. Pra fazer, ó. Ele encaixa bem certinho. Fica bem bonitinho aqui o bordado. Coloco mais sete pérolas. Pra mim poder seguir na mesma sequência. Olha aí. Coloquei mais sete. 3, 6, 7. E eu passo pra próxima número 4 aqui. Ó. Você vai fazer esse processo. E aperta bastante, tá, gente? Pra essas pérolas ficarem bem unidasinhas. Você vai fazer esse mesmo processo. Em toda a lateral da flor. Olha aí, gente. Vou finalizar o último aqui, ó. Agora é só você fazer o seguinte. Vai passar pra próxima. Nas duas pérolas de número 4 aqui, ó. Tá? Ok. A flor já está feita. Agora você passa na craquelada. Pro fio, pra agulha sair aqui por baixo, ó. Pronto. Aperta. Agora você vai pegar uma pérola 4. Pérola 10. Que eu utilizei a lisa. Mais uma 4. Outra número 10. Outra 4. Outra 10. E outra 4. Ó. Essa sequência aqui, tá? Agora você vai pegar, ó. Vou fazer isso aqui. Vou voltar a minha agulha por dentro da craquelada aqui, ó. Por baixo. A coxa. Você vai passar a agulha aqui dentro da número 4. Puxa. E a coxa. Você vai colocar um total de 7 pérolas aqui. De número 3. É pra gente fazer o contorno. Ok. Ó. 7 pérolas. Você vai vir, ó. Passa aqui. Segura aqui, ó. Com esses dedos. E passa na pérola 4 da frente. E você puxa firmando o dedo nela, ó. A coxa aqui essa parte de novo. Puxa. Pronto. Ficou assim, ó. Agora você vai colocar mais 7 pérolas. Olha aí. Coloquei mais 7. E eu passo aqui na 4 da frente. Puxa. E aperta. Vai aperta bastante, gente. Ok. Coloca mais 7 pérolas. Olha aí. Aqui. Coloquei de novo as 7 pérolas. Eu passo na número 4. Pra mim sair na 10 aqui, ó. Na craquelada. Puxou. Agora, gente. Eu vou te dar uma dica aqui. Pra vocês reforçarem essa parte. Você vai pegar a agulha. E vai levar aqui. Passando o fio por dentro de todas essas pérolas aqui, ó. Na 4. Na 10. Tá? Pra poder ficar uma camada dupla de fio. Pra não ficar muito frágil. E você vai passando aqui, ó. Na 4 de novo. Na 10. Faz esse percurso até sair aqui na craquelada de novo. Ok, ó. Sair na craquelada. Você já pode fazer essa parte aqui de dentro. Você vai pegar 3 pérolasinhas de número 3. Eu vou colocar na cor branca. Aqui as 3. Vou pegar uma de número 4 na cor rosa. E mais 3 pérolasinhas de número 3. 3 na cor branca. Olha aí, ó. Coloquei essa sequência. Agora eu venho aqui, ó. Ó. Saiu lá. Eu faço tipo cruzar. Um cruzado aqui, ó. Um X. Passo nessa número 10. Vou apertar. Vou pegar mais 3 pérolasinhas brancas. De número 3. Pra mim poder fechar aqui agora. O X, ó. 3. Você vai segurar, ó. Prende esse fio, gente. Nesse, dentro desse dedo aqui, ó. E você vem e leva dentro da pérola de número 4. Agora firma o dedão na pérola. E puxa o fio. Ó. Agora corta. Pronto. Coloca mais 3 pérolas. Aqui. E agora passa a agulha aqui por este lado na pérola craquelada, ó. Aí lá na frente. Você vai puxar aqui. E vai acochar, ó. Pode apertar bastante. Pra ela ficar bem bonitinha, unidazinha aí. Agora aqui eu vou passar o meu fio na pérola de número 4. Pra gente fazer as bordadinhas da lateral. E vou passar em duas de número 3, ó. Tá? Aperta. Agora você vai começar colocando 3 pérolas de número 3. Aqui. Você vai voltar com a agulha dentro da mesma pérola que onde tá o fio, ó. E leve uma pérola a mais depois do fio. Puxa. Aí, ó. E aperta bastante. Ficou assim. Agora você segue colocando somente duas pérolas. Duas pérolas. Pra gente poder ir finalizando, ó. Coloquei duas. Vou descer nessa última aqui, ó. Passa na mesma lá embaixo onde tá o fio. E sempre uma pérola a mais depois do fio. Pronto. Ó. Puxa e aperta. E vai ficando assim. E você segue fazendo desse mesmo jeito, gente. Até fechar toda, ó. Bloquei mais duas. Vou descer aqui. Passo na próxima. Ó. Você vai terminar quando tiver faltando, ó. Uma pérola, tá? Ó. Sempre vai sobrar uma pérola bem aqui antes de chegar na número 4. Igual aqui, ó. Eu comecei a partir da segunda. Então, você vai terminar na penúltima pérola. Pra poder ficar tudo certinho. Aqui de novo. Pronto. Ajeita aqui. Ó. Agora. Põe duas. Pra poder finalizar. Tá vendo, ó. Na penúltima. Então, aqui eu já passo direto. Pra sair na de número 4. Pronto. E já ficou feito. Olha aí, ó. Chegou aqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou subir em duas pérolas, ó. Número 3. Primeiro coloca aqui. A de número 3. Três pérolas. Volto na mesma pérola. Passa mais uma depois do fio. Puxa a costa, ó. E assim você segue fazendo da mesma forma. Colocando duas pérolas. Aqui, ó. Duas. Desce aqui. E você faz até preencher tudo. Tá bom? Pode fazer do mesmo jeito. A mesma quantidade aqui. Você vai fazer nessa. E nessa outra aqui também. Ó, gente. Terminei aqui. Tá vendo, ó. Agora o seguinte, ó. Ó. Meu fio saiu na pérola craquelada. Você vai trazer ela pra essa pérola aqui da frente, ó. Tá na mesma direção. É só você vir aqui por dentro, ó. Passa aqui na número 4. Passa na craquelada. Vem por dentro de todas essas pérolas aqui, ó. Até você sair na craquelada que a gente vai utilizar. Viu só? Saiu aqui, gente. Você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Essa, essa, esse lado. Você vai fazer aqui desse outro. Do mesmo jeito, mesmo, passa a passa. Tá bom? Então, vou adiantar. Vou terminar aqui pra gente já arrematar o final. Finalizado. Gente, olha aqui que lindo. Tá? Ó. Quando você terminar aqui. Esse foi o último que eu fiz. O fio vai sair na pérola craquelada. Agora, vem aqui pelo lado avesso, ó. Desce aqui na número 4. Ó. Cuidado pra não ficar agarrado o fio aí. Você tem que trazer o fio pra unir com esse outro que sobrou, ó. Então, você pode vir até por aqui, ó. Pela lateral, por dentro dessas pérolas. Tá? Até sair onde a gente quer. Ó. Tá, bichinha. Vou descer nessa aqui, ó. Quando chegar onde o fio se encontra. Se chegar uma pérola faltando, não tem problema, tá? Você vai juntar ele. Se eu tirar a agulha. E vai dar aqui bastante nó, gente. Quantos nó aí você achar necessário. Que vai garantir que não vai desmarrar, tá? Vai dando nó. Vou dar mais um. Quantos nó você quiser. Tá ok? Depois de dar bastante nó aí. Acochado mesmo. Você segura as duas pontas. Puxa assim. Pega a tesoura. Corta aqui, ó. Vem com o isqueiro e vai queimando devagarzinho. Não deixe pegar fogo no fio. Não queima todo o fio. Deixa a pontinha sobrando. Sela elas e pronto. Tá? Então, é isso, gente. Está pronto. Perfeito. Olha aí. Você pode usar em tiara também, tá, gente? Pega essa florzinha aqui, ó. Coloca numa tiara. Vai ficar perfeito. Tá bom? Pode fazer um conjunto de tramas com tiara. Você pode pôr no chinelo infantil. Para você fazer mãe e filha. Fica aí o seu critério. E a cor fica no seu gosto aí também. Tá ok? E é muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.